Teve um episódio da minha vida, eu vou resumir, tá? Tá. Que eu reagi a um assalto, tá ligado? Reagi a um assalto, que ela botou uma arma na minha cabeça, e eu... E eu... E daí eu fui me bater, aí me deu umas oito coronhadas na cabeça, e eu perdi um terço da minha língua. Eu parei de falar. Como assim, velho? É, mano. Eu parei de falar. Por um tempo. Tô falador, né? O cara te deu várias coronhadas. Daí eu dei uma... Mordei a linha. Eu mordei a linha e perdi. Ela ficou pendurada, e quando eu fui tentar costurar no hospital, não deu certo. Tive que tirar fora. Um terço dela. Meu irmão, o Minotauro mudou lá pra casa, né? Até escrevi um livro, né? E no final do livro, falando sobre mentalidade, eu falo, eu conto essa história, né? Como que eu passei dessa? Mas eu tinha essa parada que eu vi o Minotauro, né? Passar por tanta coisa desgraçada, eu falei, eu ficava mentalizando pra caralho. Falei, caralho, meu irmão, vou voltar a falar. Vou voltar a falar. Como? Não sei, vou até falar. Aí meu pai e minha mãe, meu pai faz uma cirurgia amanhã, tô até em São Paulo pra ficar com ele. E o Minotauro mudou lá pra casa, entendeu? Ficaram lá. E daí, é... Eu descobri que lá no Rio de Janeiro tinha uma... Tinha uma fisioterapeuta que atendia quem tomava tiro de 12 na cara dela e reconstruía. Nossa. Eu falei, essa mulher. E essa mulher, meu irmão, começou a puxar essa língua. E puxar. E eu desmaiava, a cada sessão que ia nela. Eu tinha que ir uma vez a cada 15 dias, eu ia todo dia lá. Ela não acreditou. Daí ela reconstruiu, só que mesmo assim eu não conseguia falar. E eu ficava fazendo, eu fiz 128 sessões de fonoterapia pra voltar a falar. Caraca. Louco, né? Qualquer outro já teria falado. Não, impossível. Mudou a vida inteira, né, porra? Depois disso, não é, mas depois disso aí eu não saí mais, mudei, porra, comecei a ter, a focar em ter um relacionamento sério, comecei a ler livro de pessoas que tinham sucesso, eu falei, porra, ninguém é solteiro, vou ter que arranjar um relacionamento. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui no meu sucesso. Cara, ela puxou sua língua e teve que fazer um recorte ali, uma parada. Não, não, é porque já tinha costurado no hospital. Aí depois ela puxou pra reconstruir o músculo, né? É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações. Um grande beijo, valeu! Tchau, 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 tchau!